Galo, 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 galo Se na temporada 2018 o Atlético já contava com o Cazares como garçom impecável para servir os companheiros, a partir de agora terá dois. O meia Vinícius foi apresentado na tarde desta segunda-feira na cidade do Galo. E ele chega com números que credenciam a ajudar ainda mais os atacantes com passes precisos. Tanto o Novo Reforço quanto o Equatoriano contribuíram com 11 assistências para seus companheiros. Só que os dois também gostam de balançar as redes. Enquanto o Cazares marcou 11 gols, Vinícius marcou 13 em 2018. Com certeza. O Cazares é um atleta que todo mundo conhece e eu venho aqui para somar. Eu acho que, como eu falei, só quem tem a ganhar é o Atlético e que a gente possa fazer juntos um bom ano. E logo depois da apresentação, o meia já foi direto para a academia, onde trabalhou com os novos colegas de time. Cabo, cabo! Cabo!